As investigações envolvendo o Tupi continuam. A Polícia Civil ouve testemunhas e pessoas ligadas ao clube durante toda essa semana. Quem tem essas informações é a Laís Possani. Oi, Ju, a gente conversou ontem com a delegada responsável por essas investigações. Segundo ela, ainda tem muita gente para ser ouvida, né? Incluindo testemunhas, pessoas ligadas ao Tupi. E aí, essas investigações continuam para poder apurar possíveis crimes que estariam sendo cometidos tanto na base do Tupi quanto também relacionada à administração. Vale lembrar esse caso, né? Que o presidente do Tupi, que é o José Luiz Mauler Jr., ele foi preso na segunda-feira depois de um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele e no clube do Tupi por posse ilegal de arma de fogo. Ele acabou sendo solto por conta de um pedido de habeas corpus e vai responder em liberdade. E a delegada responsável por essas investigações, ela deu essa atualização para a gente. Vamos ouvir. Nós ouvimos o presidente do Conselho Deliberativo. Ele trouxe vasta documentação. Estamos analisando toda a documentação apreendida. Nós ouvimos também mais uma pessoa e na semana que vem nós vamos ouvir outras pessoas. Uma manhã e na segunda-feira devemos ouvir mais três pessoas. O material, nós estamos aguardando a perícia no sentido de angariar mais provas, mais documentação que comprovem as suspeitas, os ilícitos com relação tanto às clínicas realizadas, bem como também com relação, em tese, à má administração do Tupi. Você comentou que o proprietário da Multisport também foi ouvido. O que ficou resolvido? Segundo ele, já havia sido feito um acordo. O acordo não foi cumprido por ele, mas segundo ele, a partir da semana que vem, parte do ressarcimento será feito. Ele trouxe uma documentação comprovando os valores que teria recebido e valores também em relação ao que teria pago ao Tupi. Mas se comprometeu, na semana que vem, começar o ressarcimento, pelo menos parte do ressarcimento. Nós conversamos também com o presidente do Tupi, José Mauler Jr., que disse que está tranquilo quanto à gestão e que chegou a emprestar dinheiro para o Tupi para sanar todos os problemas do Caixa. Desculpa, eu estava ouvindo aqui, gente. Então, José Mauler Jr. conversou com a nossa equipe, disse que ele está muito tranquilo em relação a essa investigação e que, inclusive, chegou a emprestar dinheiro para o clube. Que essas investigações sirvam para que esse caso seja esclarecido.